Olá, bom dia! Começamos agora mais uma edição da teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre a apresentação do prontuário do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, e sobre os temas relacionados à gestão do trabalho e à vigilância socioassistencial. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0, o código da operadora, 61-3799-5863 e 3799-5867, pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, mdscomunicação, sem cedilha e sentiu. Antes da nossa conversa, vamos assistir a mensagem gravada pela Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. Bom dia a todos que nos assistem pela NBR. Eu gostaria de saudar especialmente aos gestores e profissionais do SUAS que estão assistindo a essa teleconferência. hoje a equipe do MDS estará com vocês apresentando e discutindo o prontuário SUAS. Após um longo trabalho que contou com a colaboração de professores, pesquisadores, representantes de conselhos profissionais, gestores do SUAS, técnicos do MDS e, principalmente, com a imensa colaboração dos profissionais que atuam nos CRAS e nos CREAS, a Secretaria Nacional de Assistência Social vem, com grande prazer, apresentar um modelo de referência para a elaboração dos prontuários no SUAS. O modelo de prontuário que será apresentado tem como objetivo principal contribuir para a qualificação do processo de acompanhamento familiar nos CRAS e nos CREAS. É, portanto, um instrumental técnico que visa auxiliar o trabalho dos profissionais, organizando as informações indispensáveis à realização do trabalho social com as famílias e registrando o planejamento e o histórico do acompanhamento familiar. Sabemos que, de modo geral, os profissionais e as unidades já registram essas informações, mas, na maior parte das vezes, não dispõem de instrumentais adequados e padronizados para isso. Portanto, acreditamos que o prontuário SUAS atende a uma demanda posta pelos próprios profissionais, no sentido de poderem contar com melhores instrumentais para a realização do seu trabalho. É importante lembrar que o registro e a organização das informações relativas ao acompanhamento é também um direito dos usuários dos nossos serviços. O usuário estabelece um vínculo com o profissional, mas é fundamental que a história desse usuário e o seu relacionamento com os serviços socioassistenciais estejam devidamente registrados nos prontuários, de forma que, numa eventual mudança de pessoas na equipe de referência daquela unidade, não se perca a memória de todo o trabalho já realizado em conjunto com aquela família ou indivíduo. Na segunda quinzena deste mês de fevereiro, o MDS iniciará o envio dos prontuários para os municípios. Eles serão enviados para a sede das secretarias e estas deverão realizar a distribuição para os CRAs e CREAs. É recomendável que cada secretaria faça uma reunião com os profissionais que utilizarão o prontuário para apresentar e discutir coletivamente a utilização do instrumental. O MDS também disponibilizará, na sua página na internet, o manual de utilização do prontuário SUAS. Por fim, cabe ressaltar que a adoção deste modelo de prontuário é uma decisão dos municípios e dos próprios profissionais, mas esperamos contar com a adesão de todos, visto que o material que está sendo apresentado é fruto de um trabalho coletivo voltado para aprimoramento dos SUAS e para a qualificação do atendimento realizado aos usuários. Certamente, estamos apenas no início de um longo caminho, que no futuro chegará inclusive na implantação do prontuário eletrônico em todo o país. Nesse momento, estamos dando um passo importante, pois além do envio dos prontuários impressos para os municípios, também estaremos colocando no ar o sistema para registro individual das famílias em acompanhamento nos CRAs e CREs. Esses eram compromissos assumidos pelo MDS e que agora se materializam. Dessa maneira, toda família que estiver em acompanhamento deverá ter seu prontuário na unidade e, além disso, sempre que abrir um prontuário, a unidade deverá informá-lo no sistema eletrônico para que saibamos quais famílias estão sendo acompanhadas em cada unidade. Isso facilitará enormemente a troca de informações entre diferentes unidades e permitirá, por exemplo, que o técnico de um CREs, ao atender uma determinada família, consulte o sistema para saber se essa mesma família já foi ou está sendo acompanhada por um CRAs e vice-versa. Mesmo no caso de mudança de município, será possível saber se aquela família já foi acompanhada pela assistência social em outra cidade ou em outro estado e identificar qual a unidade responsável por aquele acompanhamento. Como disse, estamos dando um primeiro passo, mas não há dúvida de que, a partir da utilização e das sugestões que receberemos todos os próprios profissionais, o modelo do prontuário SUAS será constantemente aprimorado. Assim, agradeço desde já a todos e a todas vocês que fazem o SUAS acontecer no cotidiano para a população do nosso país. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom trabalho. Esta foi a Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. Para detalharmos a apresentação do prontuário SUAS, conversaremos agora com Simone Albuquerque, diretora do Departamento de Gestão do SUAS e Luiz Otávio Farias, Coordenador-Geral de Vigilância Socio-Assistencial. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, Simone. Simone, por que o MDS decidiu construir um modelo nacional de prontuário para o SUAS? Bom dia, Lúcia. Bom dia, Luiz. Eu quero primeiro cumprimentar todos os trabalhadores que estamos assistindo, os assistentes sociais, os psicólogos, bem, os educadores, bem, todos que estão nos assistindo, secretários municipais, os conselheiros, os usuários. Dizer que o SUAS, ele já é um sistema com oito anos, né? E o SUAS, o SUAS evoluiu bastante e o SUAS transformou a política de assistência social numa política pública. E é claro que a existência hoje de 220 mil trabalhadores no sistema e a grandeza que o SUAS tomou trouxe para o MDS alguns desafios, né? Primeiro deles, o desafio de que a gente pudesse registrar de uma forma padronizada no Brasil inteiro os atendimentos que as equipes fazem. Segundo, é muito importante para uma política pública que os usuários que passam por essa política, que necessitam dela, tem seu registro, né? Tem sua história guardada pela passagem nos nossos serviços, pela passagem pelo próprio sistema único, né? Então, a grandeza que o SUAS tomou, a importância e o número de trabalhadores existentes no sistema hoje e a importância de valorizar a vida dos usuários, a vivência deles e que a gente pudesse criar uma padronização de formas que a vigilância sócio-assistencial pudesse acompanhar a trajetória desses usuários no sistema, Lúcia, trouxe essa necessidade da gente fazer o prontuário do SUAS. E, Luiz Otávio, em linhas gerais, né? Que informações constam, né? Devem ser registradas nesse prontuário e como é que elas estão organizadas nesse modelo proposto pelo MDS? Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos que nos assistem também. Bom, o prontuário, até mostrar aqui para a câmera, o pessoal que está nos assistindo poder ver como ficou, né? Bom, a primeira coisa é a clareza de que o prontuário, ele não é um questionário a ser aplicado para a família, então, embora ele esteja aqui impresso num caderninho, tudo isso, mas as informações que devem ser registradas aqui, elas são registradas durante o processo do acompanhamento familiar. Então, muito do que hoje os profissionais, ou às vezes, fazem anotações em diversos outros instrumentos, ou ainda é bastante comum até o caderno do profissional, onde ele tem ali um caderno em que ele faz as anotações do acompanhamento da família, é que agora a gente, então, tem um instrumental padrão para isso. Agora, ele é um instrumental bastante vasto, né? Porque também precisa se aplicar a diferentes situações, mas fundamentalmente ele contém uma parte que é de identificação da família, obviamente, identificação do nome do responsável por essa família, o endereço, a forma como a família ingressou no serviço, ou seja, qual foi o motivo inicial do ingresso nesse serviço? Como é que ela chegou? Ela chegou por um encaminhamento de uma outra política pública, ela chegou por demanda espontânea, ou ela ingressou no serviço por uma ação de busca ativa do próprio serviço? Então, essa caracterização sucinta da forma como ela ingressou. A composição familiar, ou seja, quantas pessoas têm essa família, quem são essas pessoas, a idade e tudo mais. E, em seguida, uma parte que seria de caracterização das condições de vida das famílias, onde você terá informações sobre condições habitacionais, condições educacionais, trabalho e renda, algumas informações de saúde, mas aí as questões de saúde apenas naquilo que é essencialmente ligado a dimensões do trabalho que você precisa desenvolver com aquela família. Então, se existe uma pessoa com uma doença crônica naquela família, é claro, nós somos da área de assistência social, mas isso tem um impacto na vida da daquela família que é importante a gente conhecer. A mesma coisa se você tem um usuário de drogas dentro daquela família. Então, existem apenas alguns aspectos relacionados à saúde, mas que a gente também captura no prontuário. Toda uma parte relativa aos benefícios eventuais. Então, benefícios eventuais que são concedidos pela assistência social e que passariam também a ter um registro nesse prontuário. Elementos relacionados a aspectos da convivência familiar e comunitária, elementos relacionados a situações, a vivência de situações de violação de direitos e, por fim, uma parte própria ao planejamento e acompanhamento da evolução, mas também da avaliação deste processo de acompanhamento. É muito importante que o processo de acompanhamento, ele tenha momentos de avaliação entre o profissional e a família dos resultados que estão sendo obtidos. Então, nesse prontuário também há uma parte dedicada a esse processo de avaliação. E uma coisa que foi muito demandada por todos que contribuíram na construção do prontuário, que sempre nos lembravam disso, que é uma parte para o registro dos encaminhamentos realizados. É muito... Esse é um procedimento bastante frequente no âmbito da assistência social, você encaminhar uma família, seja para a área de habitação, seja para a área de saúde, para que ela possa ter atendidas outras necessidades que não são provisões da própria assistência. Mas o registro desses encaminhamentos que são realizados, ele é muito importante que seja feito no prontuário e é muito importante que, a gente vai ver mais na frente, aqui tem um modelo de uma fichinha própria para que sejam realizados esses encaminhamentos, que permite também a gente viabilizar a referência contra a referência. Então, é bastante coisa, mas ao longo da tela a gente vai detalhando um pouco mais. Sim, explicando melhor. Simone, pois é, alguma dessas informações socioeconômicas das famílias, elas já constam hoje do Cadastro Único de Programas Sociais. Como é que vai ser essa relação entre o prontuário e o Cadastro Único? Bem, é importante dizer, claro, que a área da assistência social, o SUAS, ele produziu e produz e tem um cadastro social importantíssimo hoje, né? É o SUAS que coordena esse cadastro, tem os gestores do cadastro do Bolsa, que operam dentro do Sistema Único de Assistência Social. E é claro que a parte cadastral que foi construída durante esses últimos 9, 10, 11 anos, eles são muito importantes, têm informações muito importantes sobre as famílias. E é claro que no registro que os profissionais vão fazer, das equipes de referência, contém uma parte que é também chamada parte cadastral da família. Por que que nós preservamos a parte cadastral que já tem no Cadastro Único no prontuário? Porque muitos profissionais hoje já têm acesso às informações do cadastro. Claro que os profissionais que têm acesso às informações do cadastro, eles não têm de jeito nenhum que preencher tudo de novo. Mas ainda nós temos alguns lugares no Brasil, né? Alguns municípios, mesmo dentro de alguns municípios, alguns territórios, alguns bairros, onde os profissionais ainda não acessam a parte cadastral das famílias. E qual que é a relação? As informações, claro, são a mesma. E o mais importante, que os assistentes sociais, os psicólogos, os profissionais mais antigos, como eu, né, sabem que, como que é importante a gente pensar numa referência e numa contra-referência da família, né? Então, nós vamos utilizar o número, que é o número de indicação do Cadastro Único, que é o NIS. Isso vai ser muito importante, sabe, Lúcio? Porque a gente vai poder acompanhar essa família no sistema. Então, se ela foi atendida, por exemplo, lá em Contagem, em Minas Gerais, e depois foi, ela mudou para Aracaju, o NIS, o número dela, continua o mesmo. E, então, o usuário, ele passa a percorrer o sistema e levar para onde ele for atendido a sua própria identidade ou qual foi a passagem dele pelo Sistema Único de Assistência Social. Isso é uma coisa importante, né? Principalmente porque o Sistema Único, ele traz uma especificidade e uma complexidade grande. Porque antes, e até hoje, em muitos lugares, os pobres, os profissionais têm que ficar no telefone o dia inteiro, às vezes, semanas, sabe, Lúcia? Para conseguir as informações. Para conseguir as informações ou para conseguir colocar os usuários em outros locais, os serviços. Pois é, você falou que não tem que preencher tudo de novo, né, em algumas situações. De que forma esse prontuário deve ser utilizado e como é que ele deve ser preenchido? Claro que o prontuário, né, o Luiz já colocou aqui, o prontuário não é um cadastro, né? O prontuário, ele tem uma parte cadastral, sim. Mas ele deve ser preenchido conforme for o acompanhamento das famílias, né? E o acompanhamento, né, meus colegas profissionais que trabalham no SUA sabem disso. O acompanhamento, ele se dá durante um período. Pode ser de seis meses, pode ser de um ano. Então, o prontuário, ele é preenchido nesse período, no percurso, né? Não é uma coisa que a família chega lá e você vai e fica lá horas anotando informações. Não. Então, cada procedimento feito em cada vez que a família for lá, ele deve ser, então, registrado esse atendimento, né, através do acompanhamento das famílias no prontuário. Luiz, e vai ter algum manual para orientar os profissionais sobre a utilização do prontuário? Sim, certamente, tá? Esse manual será disponibilizado, primeiro, numa versão preliminar. Acho que, assim como nós tivemos colaboração de várias pessoas para chegar ao conteúdo do prontuário, chegar até aos detalhes da diagramação, que isso é muito importante, né? Um exemplo, o prontuário, em qualquer página que você abra ele, existem ali algumas questões que, digamos, para questões fechadas, né, que você vai fazer um X e tal, mas há sempre um espaço de anotação do profissional. Uma observação qualquer, né? Então, qualquer página que você abra sempre vai ter esse espaço de anotação do profissional. Isso são coisas que parecem detalhes, mas não são detalhes. A gente só conseguiu realmente chegar nesse grau de refinamento pela contribuição das pessoas. Então, o manual será da mesma forma. Claro, nós colocaremos uma versão do manual, que ela é necessária desde o primeiro momento, mas teremos também um processo de receber contribuições, sugestões para o aprimoramento deste próprio manual. Simone, e quais as unidades que devem utilizar esse modelo de prontuário? Os 10 mil e tantos centros de assistência social espalhados pelo Brasil inteiro, né? Tantos CRAS, quantos CREAS, né? Lúcia, a gente fez uma pesquisa. É claro que todos os profissionais, eles registram seu atendimento. É bom deixar claro isso, né? Nós não estamos aqui, o prontuário vai ser disponibilizado, ele não é obrigatório, mas é muito importante que se compreenda que nós fizemos uma pesquisa em vários municípios. Eu quero agradecer, particularmente em nome do nosso Ministério, todos os municípios que colaboraram com a pesquisa. Fizemos junto com a Fiocruz. E nós identificamos inúmeras formas de registrar a mesma questão de formas diferentes. Então, vou dar um exemplo concreto para que todos possam entender, né? Eu mesma, quando atendia no plantão social lá em Belo Horizonte, um abraço aí para os meus colegas, nós percebemos que o auxílio mortalidade, Lúcia, que é um auxílio que é fornecido para as famílias, um profissional, um assistente social registrava assim, não, quem recebeu foi a família, o outro, não, quem recebeu foi o morto. Isso parece uma bobagem? Parece uma bobagem, mas não é. Quando a gente vai fazer a contabilidade de quantas pessoas necessitam desse benefício, quantas vivem essa situação, isso não é uma bobagem, né? Respeitar o registro da informação é dar visibilidade ao respeito que o profissional tem pelo usuário que ele atende. Ô Luiz, como é que vai ser essa dinâmica de distribuição dos prontuários para os estados e municípios, né? E quando é que os profissionais poderão começar a utilizá-lo? Sim, na mensagem da secretária, ela rapidamente também abordou isso, mas nós estaremos iniciando o envio deste material para as secretarias durante esta semana. Então, a gráfica está nos entregando o material nesta semana e isso será enviado por correio para a sede das secretarias municipais. Nós temos agora, nesta primeira tiragem, 800 mil exemplares para ser distribuído para o país inteiro. Então, irá para a sede da secretaria, caberá à secretaria fazer a distribuição para as unidades, mas é importante dizer que as pessoas já têm como olhar o prontuário, imagino que todo mundo deve estar curioso já para ver o material, tem como, pela internet, fazer o download e já poder olhar. Ele está disponível na página inicial do nosso sistema de registro mensal de atendimentos. E quando é que eles vão poder começar a utilizar? Sim, a expectativa é que no mês de março eles já possam efetivamente começar a utilizar. O que a gente ressalta sempre é que é necessário que a secretaria municipal também faça uma discussão prévia com os seus profissionais. Ou seja, faça um debate, um nivelamento para que esses profissionais possam se apropriar do instrumental de uma maneira uniforme. Nossos convidados neste segundo bloco são Leia Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica e Fábio Bruni, diretor substituto do Departamento de Proteção Social Especial. Bom dia, Leia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lúcia. Leia, como é que a utilização do prontuário suas vai contribuir para o aprimoramento da gestão das unidades e a qualificação também do trabalho social realizado pelos CRAIs? Lúcia, nós podemos dizer que o prontuário, além de cumprir a função de ser instrumento importante para o acompanhamento familiar, ele também contribui na gestão a partir do momento que ele permite registro e análise de informações. Informações que podem nos permitir ter o perfil desses usuários, conhecer quais as maiores incidências que naquele território possa afetar aquelas famílias e, diante dessas informações, construir ofertas de atendimento, acompanhar, de fato, a realidade daquele território que o CRAIs responde e que aquelas famílias estão inseridas. Fábio, e no caso do CREAS, quais vão ser as principais contribuições desse prontuário para o trabalho dos profissionais e pelo aprimoramento da gestão das unidades? Olha, no caso dos CREAS, eles trabalham muito com violação de direitos. São situações complexas e, portanto, mais difíceis de serem trabalhadas. O prontuário, ele permite que o profissional tenha uma visibilidade da rede. Então, todos os encaminhamentos feitos pelo sistema de garantia de direitos, pelo Conselho Tutelar, pelo Poder Judiciário, os encaminhamentos feitos também pela proteção social básica, quer dizer, a integração dos serviços com vistas à superação daquela situação. Mais do que isso? O prontuário, ele vai permitir que a produção especial, ela tenha identificado as demandas por novos serviços, ou seja, serviços que ainda não estão amplamente universalizados. Então, se há, por exemplo, pessoas com deficiência e idosos que precisam de serviços domiciliares, o prontuário, ele vai fornecer esse tipo de informação. No caso do trabalho das unidades, ele também vai qualificar o trabalho, porque ele vai trazer todo o histórico de situações de violação de direitos e de violência vivenciados por aquele núcleo familiar. Então, se já houve adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, se já houve crianças ou idosos em situação de acolhimento institucional, toda essa gama de informações vai qualificar o trabalho desenvolvido pelos CREAS. E o prontuário é da família ou cada membro da família tem seu prontuário? Olha, na produção especial existe muito essa questão, né? Se a gente trabalha com os indivíduos ou com a família. A matricialidade sócio-familiar é um princípio dos suas e no prontuário não podia ser diferente. Então, o prontuário é da família e ele preserva as peculiaridades, os registros de atendimento de cada membro da família. Então, como eu disse, se houve algum membro em acolhimento institucional, ele vai poder registrar no prontuário o que é da família. Ainda que a gente pense assim, o CREAS com seus diversos serviços. Então, por exemplo, você tem uma família sendo acompanhada pelo PAEF. De repente, existe um adolescente que esteve em conflito com a lei e ele entra em execução de medida. A tendência é de ter um olhar mais específico para aquele menino ou para aquela menina. Ele tem que ter esse olhar mais específico, mas considerando o contexto familiar. Afinal de contas, as situações de violação de direitos, elas estão no indivíduo, mas elas podem estar também no contexto da família. Então, todo o trabalho para superar tem que ter esse olhar para o núcleo familiar. Leia, e é necessário se abrir um prontuário para todas as pessoas que são atendidas pelos CRAs ou pelos CREAS? Não. Nós trabalhamos na perspectiva do prontuário para cada família, para cada grupo familiar. Obviamente, deixando claro, definindo a pessoa referente daquela família, mas não se tem esse indicativo de ser um para cada membro da família. É importante a gente dizer que seria desejável que toda família tivesse o seu prontuário. não só no caso do acompanhamento familiar, mas a gente sabe da realidade municipal, das dificuldades. Então, como o Fábio bem colocou, nós estamos trabalhando com o prontuário na perspectiva do acompanhamento familiar, mas também se o município tiver condições, é desejável que todas as famílias atendidas tenham também o seu prontuário, porque ele tem esse significado importante, não só do registro da informação, mas também de gerar informações para a própria gestão do trabalho e a melhor atendimento dos usuários da assistência social. Fábio, no caso de mudança de endereço da família ou de encaminhamento da família para outra unidade de assistência social, ou mesmo para atendimento em outra política, o prontuário deve ir junto com a família? Olha, o prontuário, ele é feito para ser trabalhado pelos profissionais da unidade. Então, a ideia é que todo o registro seja feito pelos profissionais da unidade e que o formulário seja mantido naquela unidade. Obviamente, se o usuário tem uma alteração de endereço, ele viaja para outra cidade, ele vai poder requerer uma cópia desse formulário, do seu prontuário, para levar para outra cidade para a qual ele venha a se vincular àquele serviço. Leia, quer complementar essa... É importante dizer que esse prontuário, ele é elaborado a partir do atendimento de profissionais de nível superior. Esses profissionais devem observar o Código de Ética Profissional, porque no momento do atendimento você tem informações que elas podem ser consideradas sigilosas e protetivas para o usuário. Então, tem essa compreensão de que é importante que o usuário tenha o direito, mas ele também não é um prontuário, um documento que circula livremente para vários profissionais do equipamento. E aí, no caso de mudança de endereço ou de encaminhamento para outra política ou para outra unidade, isso como é que fica? O prontuário, ele prevê algumas fichas, que a gente pode, que é orientado o preenchimento e encaminhamento, porque nem todo o atendimento, ele pode ser feito específico só pela política de assistência social. Então, ele permite formas de ser encaminhado, preservando as informações de cada família. Pois é, a Leia estava comentando aí sobre o sigilo dessas informações. Que cuidados devem ser tomados, Fábio, para relativa à guarda e à manipulação desses documentos? Olha, Lúcia, além do que a Leia colocou do Código de Ética do Profissional com relação ao preenchimento daquele prontuário, é super importante que esses prontuários, eles sejam guardados, armazenados em um local de acesso restrito, com chave. São informações, muitas vezes, sigilosas que estão ali. Então, o cuidado nesse manuseio é fundamental. Além disso, toda vez, todo registro naquele prontuário daquela família, ele tem que ser datado, tem que ser colocado o nome do profissional que efetou aquele registro e a função que ele está exercendo naquele registro. Então, são esses cuidados que vão garantir que o prontuário, ele tem a riqueza de informações que a política necessita para prover cada vez melhores serviços e, ao mesmo tempo, preserve o sigilo daquelas informações. Leia, o prontuário contém fichas específicas sobre os encaminhamentos realizados para as famílias. Como é que essas fichas devem ser utilizadas? Elas devem ser utilizadas para o encaminhamento que aquele profissional identificou ser necessário para completar o atendimento àquela família ou membro daquela família. Então, ela pode ser encaminhada ou para outros serviços da própria assistência social, se foi atendido no CRAS, ele pode ser encaminhado para o CREAS ou para outro serviço, o CREAS, mas também para outros políticos, para o serviço de saúde, de educação. Então, são as fichas que vão permitir o encaminhamento para inserção em outro atendimento que se fizer necessário naquela família ali identificada e atendida, ou pelo CREAS ou pelo CREAS. Leia e Fábio, o Luiz Otávio comentou no primeiro bloco sobre uma parte dedicada à avaliação dos resultados do acompanhamento familiar. Em que consiste essa avaliação e de quanto tempo ela deve ser realizada, Leia? A avaliação, ela consiste em dados para que, de fato, confira qual que foi o progresso ou o atendimento àquela família ou àquele usuário feito pelos equipamentos. A avaliação, ela está muito vinculada à análise do profissional que está acompanhando. Ele vai saber dizer se tem uma necessidade de um tempo maior. Nós estamos sugerindo uma periodicidade de a cada seis meses para essa avaliação. Mas cada realidade dita, cada atendimento dita, e o técnico vai saber identificar o melhor momento da avaliação. Fábio? É isso como a Leia disse. Sempre que o profissional julgar necessário, ele tem que registrar aquela informação do avaliação do acompanhamento familiar. Essa avaliação, ela nunca é feita de uma perspectiva de que a família, por si só, superou ou não superou aquela situação. Ou seja, essa avaliação, ela precisa contemplar tanto os progressos que a família teve, como também as ofertas que o Estado deu àquela família, em termos de benefícios, em termos de serviços, para que ela supere aquela situação. Então, essa avaliação, ela é obrigatória, no caso de desligamento do serviço, quer dizer, o que define que aquela família não está sendo mais acompanhada, seja pelo CRAS ou pelo CREAS, é uma avaliação que precisa ser feita, ou, no mínimo, aí de cada seis meses, que é a nossa sugestão. E é fundamental, né, esse trabalho. O que pode permitir reavaliação, definição de novas estratégias de acompanhamento para aquela família. Muito obrigada, Leia, obrigada, Fábio. Eu volto a conversar com Luiz Otávio Farias, Coordenador-Geral de Vigilância Sócio-Assistencial, e Simone Albuquerque, Diretora do Departamento de Gestão do SUAS. Luiz Otávio, como esse prontuário do SUAS, né, esse novo prontuário, contribui para o fortalecimento da vigilância sócio-assistencial e, por outro lado, como a área de vigilância sócio-assistencial contribui para a implantação do prontuário. Bom, a gente discute, né, há alguns anos a implantação da vigilância sócio-assistencial no SUAS e sabemos todos a importância dessa área para que, realmente, a política pública tenha um diagnóstico das situações de risco e vulnerabilidade que afetam a nossa população e os usuários dos nossos serviços. Agora, produzir informações sobre esses riscos e vulnerabilidades é uma tarefa muito difícil. E Simone, de alguma forma, no bloco, no primeiro bloco, mencionava como as formas diferentes de registrar o mesmo fato, o mesmo evento, às vezes, dificultam na hora de você reunir tudo isso e produzir, de fato, uma informação que seja útil para a orientação da política. Nesse sentido, o prontuário, claro, preservando sempre a sua característica, que é de um instrumental técnico que auxilia o processo de acompanhamento familiar. Essa é a razão de ser do prontuário. Só que, eu diria, ele tem um efeito derivado, que é permitir essa padronização dos meios de registro. E, a partir dessa padronização dos meios de registro, será possível, para a vigilância sócio-assistencial nos municípios, começar efetivamente a trabalhar a construção de diagnóstico das situações de risco e vulnerabilidade que são atendidas nos nossos serviços. Por outro lado, como é que a vigilância contribui também para a implantação do prontuário? Eu havia feito referência à necessidade de que as secretarias municipais façam um debate e um nivelamento dos profissionais para a apropriação desse instrumental. E, nesse sentido, é absolutamente importante que as áreas de vigilância sócio-assistencial participem deste processo, que promovam este processo de discussão coletiva com os profissionais na apropriação do instrumental. Já que ele é um instrumental, que ele é tanto para os CRAs como para os CREAs, ou seja, para a proteção básica, para a proteção especial, é importante que a área de vigilância tenha este papel, um pouco de buscar coordenar a implantação desse instrumental no município, para que ele se dê de uma forma homogênea, para que os profissionais se apropriem dos conceitos de uma maneira uniforme, que tenham também, eventualmente, um local ou um grupo dentro da secretaria, aí necessariamente também envolvendo os responsáveis pelas proteções, mas que os profissionais das unidades possam recorrer à vigilância e aos coordenadores de básica e de especial para que possam tirar as suas dúvidas. A gente sabe que é uma novidade, então você vai ter um período de adaptação, de experimentação desse instrumental e aí nós vamos precisar nos organizar para dar suporte a esses profissionais na ponta. Luiz Otávio, na fala da Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Collin, que nós vimos aí no início dessa teleconferência, ela mencionou a intenção de desenvolver no futuro um prontuário eletrônico, mas também fez referência a um sistema eletrônico que já estaria sendo implantado agora e que deveria ser utilizado de forma conjunta com os prontuários. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Claro, nós temos, de fato, a pretensão de chegarmos à construção de um prontuário eletrônico com abrangência em todo o país. Agora, esse é um projeto de mais longo fôlego, porque além de toda uma parte de infraestrutura tecnológica e de informatização das próprias unidades, há também toda uma preocupação relativa à guarda dessas informações neste universo virtual, são informações sigilosas, então tudo isso tem que ser feito com muita segurança. E este projeto de informatização total do prontuário, ele não se viabiliza antes de 2015, então é de um mais de médio prazo. Só que nós estamos iniciando agora a implantação do que a gente chama do registro individual. Muitas pessoas que me ouvem agora vão se lembrar que quando nós implantamos o registro mensal de atendimento das unidades, já havia ali o compromisso do Ministério de implantar também uma forma de registro individual, que é o famoso formulário 2, que as pessoas me cobram muito, mas quando é que o formulário 2 vai ser informatizado? Então, agora, finalmente, nós estamos informatizando o formulário 2, que é o que permite dizer qual família está sendo acompanhada naquele CRAS ou naquele CREAS. Esse sistema, ele entra em teste agora, final de fevereiro, e durante o mês de março ele vai rodar em teste. Inclusive, municípios que queiram participar deste período de teste, podem escrever para a gente no e-mail vigilânciassocial.mds.gov.br, podem se candidatar a participar neste período de teste, que ocorrerá durante o mês de março, e a partir do mês de abril, ele estará disponível para todo o país. Dentro daquela ideia que cada família que ela está sendo acompanhada por um CRAS ou por um CRAS, ela deve necessariamente ter o seu prontuário em meio físico, agora, neste sistema eletrônico deve ser feito um registro de que aquela família está sendo acompanhada naquela unidade. É este registro no sistema eletrônico que permite que hoje, hoje ou daqui a 30 ou 60 dias, eu possa consultar quais famílias estão sendo acompanhadas por qual unidade, e dentro do próprio município, seus trabalhos num CRAS, consultar se aquela família está sendo ou já foi acompanhada por um CRAS. Simone, é do ponto de vista da gestão do trabalho, da área de gestão do trabalho, quais são as principais questões que devem ser pensadas e trabalhadas nesse processo de implantação do prontuário SUAS? Bem, o SUAS, ele instituiu, na sua norma operacional básica de recursos humanos, um conceito muito importante, que é o conceito de equipe de referência. Claro que as equipes de referência do SUAS, elas estão padronizadas na norma operacional básica de recursos humanos, são compostas por profissionais concursados, profissionais de nível superior, psicólogos, assistentes sociais, advogados, terapeutas ocupacionais e uma série de outros profissionais, que o prontuário, ele vai criar condições para que, de fato, a gente compreenda que o acompanhamento às famílias, ele não é feito só pelo assistente social ou pelo assistente social, mais o psicólogo, mais o advogado. O prontuário vai induzir a concepção importantíssima para o trabalho social, que é a concepção da multidisciplinaridade, o múltiplos olhares da equipe sobre a mesma família e mais do que isso, sobre o mesmo território. Então, essa é uma questão importantíssima, a equipe de referência. A gestão do trabalho vai focar muito com a ideia da equipe de referência, da constituição das carreiras, dos profissionais do SUAS, de ter nos CRAS as salas, os locais específicos das equipes de referência, onde, através do registro, eles possam debater sobre a problemática da vulnerabilidade do risco, sabe, Lúcia? Então, ele vai permitir uma troca de conhecimento entre as equipes de referência das unidades. Exatamente. Outra questão importante é a aliança que os trabalhadores do SUAS, que compõem as equipes de referência, devem ter com os usuários, né? O trabalho social, ele é fundamental para a qualidade dele, que o usuário participe, né, Lúcia? Não é com remédio nem com uma receita que você vai atender uma população em situação de rua que está na rua, construir com ela um projeto para ela, sem ela. Só é possível construir um projeto com uma outra pessoa junto com ela, né? E outra coisa fundamental para a gestão do trabalho é o modelo, a forma de ofertar serviços de assistência social, né? O prontuário, ele e a vigilância, né? A vigilância sócio-assistencial, ela tem um papel muito importante nas secretarias municipais e nos SUAS, né? A vigilância, ela pode apontar aonde estão as pessoas que necessitam do serviço. Isso quer dizer o quê, concretamente? Que os profissionais não vão ficar atrás da mesinha esperando que os usuários da assistência social batam na portinha do CRAS, bom dia, bom dia, eu estupro o meu filho ou eu negligencio o meu idoso. Isso não vai acontecer, né? Na assistência social, os serviços devem ir atrás dos usuários para protegê-los. E a vigilância é muito importante nesse sentido. E o registro do prontuário, ele muda o processo de trabalho. Não é à toa que o Luiz está pedindo as equipes para se reunirem, para discutir o prontuário. Aonde ele vai ficar? Pois é, isso que... Em que medida a criação desse prontuário vai preservar o sigilo das informações registradas pelos trabalhadores do SUAS? Então, é importantíssimo. Ele vai ficar aonde? Quem vai acessar esse usuário, né? Esse prontuário, ele é do psicólogo, ele é do assistente social, ele é do orientador social. Na verdade, o prontuário é do usuário. Ele tem que ter direito de ter todas as informações que estão nesse prontuário. É lógico que tem informações que são muito sigilosas, né, Lúcia? Porque, se não, também a gente coloca a situação que a família está vivendo com muita disposição para que seja feito julgamento de valor. Por favor, culpabilizar as famílias é uma coisa que a sociedade faz. E cabe a nós... Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Claro que tem informações que todo sistema tem que saber. Quantas famílias, quais vulnerabilidades. Agora, outras não. Outras são das equipes de FRS, né? Voltamos com o último bloco da Teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para responder as perguntas de nossos telespectadores. E essa tarefa vai caber a Simone Albuquerque, diretora do Departamento de Gestão do SUS. E também a Luiz Otávio Farias, coordenador-geral de Vigilância Sócio-Assistencial, que esteve aqui. Os dois estiveram aqui nos blocos anteriores. E a primeira pergunta vem de Eusébio, no Ceará. A pergunta é de Danilo Paixão, que é gestor do programa Bolsa Família. Ele diz, entendi perfeitamente a importância do acompanhamento mais específico de famílias vulneráveis, mas percebi que muitas informações são similares às do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Será que é realmente necessária a criação de um novo instrumento? Porque apenas não fizeram adaptações no Cadastro Único para a realidade do SUS. Haverá uma integração entre os sistemas informatizados? De que forma? Em que patamar? E qual o risco de serem geradas mais inconsistências cadastrais, como as que já existem entre as bases cadastrais do CIBEC, SICOM, CISO, SIGPBF e Cade Único versão 7? Bom, bom dia, Danilo. Sua preocupação, ela é importante, mas eu queria tranquilizar você e a todos que estão nos ouvindo. Então, as similaridades entre a parte cadastral do prontuário e a parte do Cadastro Único é propositalmente similar. Por quê? Nós compreendemos que as informações que já são capturadas pelo Cadastro Único, elas não devem ser novamente coletadas. Então, aquela parte que eu já mencionei, que diz respeito ao endereço da família, a composição familiar, algumas informações de trabalho e rendimento, todas essas informações, elas já são capturadas pelo Cadastro Único. E são estas mesmas informações que nós queremos ter aqui. Então, o ideal é que, caso o profissional tenha acesso ao cadastro daquela família, ele já tenha esta parte coletada. Caso ele não tenha, neste sistema eletrônico que nós estamos colocando no ar, e aí você também fica tranquilo, Danilo, este sistema eletrônico de registro das famílias em acompanhamento, ele é interligado ao Cadastro Único. Essa interligação não é em tempo real, tem uma defasagem, então a gente, na realidade, a gente lê uma base do Cadastro Único com uma defasagem de 30 dias aproximadamente. Mas as informações, inclusive, ele vai poder, entrando lá no nosso sistema de registro, apertar um botãozinho e aparecerá para ele, ele vai digitar o NIS da família que está entrando em acompanhamento, aparecerá o nome da pessoa, o endereço, a composição familiar. Então, vai ter uma convergência entre os sistemas. E, frisar mais uma vez, os objetivos são bastante diferentes. O objetivo do Cadastro Único é um cadastro socioeconômico das famílias. Aqui, existe uma parte socioeconômica, porque o profissional tem que ter conhecimento desta dimensão. Mas, fundamentalmente, nós estamos lidando com um instrumento que é do acompanhamento familiar, que é uma coisa bem distinta. E em encaminhamentos também. Exato. Inicialmente, é uma pergunta de Igor Guadalupe Coelho de Viçosa. Inicialmente, os municípios preencherão os prontuários de atendimento manualmente e, posteriormente, digitalmente? Quando esse sistema para registro online estará disponível? Bem, Igor, tudo bem com você? Olha só, Igor. Primeiro é o seguinte, não é o município que preenche o prontuário, né? Quem preenche o prontuário são profissionais que trabalham nas equipes de referência que têm registro em conselhos de categoria. Então, tem que ter registro porque ele assina, ele é um profissional. Por que as equipes de referência profissionais têm que ter registro em conselhos? Porque são as equipes do PAIF e do PAEF que têm a responsabilidade, dentro dos suas, de acompanhar as famílias, de retirar membros das famílias, de encaminhar para medidas protetivas. Então, se o usuário não concordar com o que está escrito no prontuário, com o procedimento que o profissional fez, ele pode questionar esse procedimento. E questiona como? No conselho. Então, só os profissionais que têm conselho é que podem registrar as informações nos prontuários. Lógico que os profissionais aí de segundo grau, que serão reconhecidos também pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que compõem as equipes de referência, porque também estão dentro do processo de atendimento, do acompanhamento familiar, também podem e devem preencher os prontuários, né? Uma coisa... Então, essa é a primeira informação. A outra é o seguinte, tem informações que elas ficam só nos prontuários, porque elas são informações preciosas para os profissionais e para os usuários. O que vai para o registro de atendimento são as informações que são para a gestão dos SUAS, para a vigilância, sócio-assistencial, para secretarias municipais, informações que chegam aqui no Ministério, informações que perpassam todos os SUAS. Não são as mesmas informações, né? Isso nem é permitido por causa do sigilo das informações, que é um direito dos usuários. Bom, Silvânia, de Camalaú, Paraíba, ela pergunta se existe algum espaço no prontuário para informar o desligamento da família. Sim, há uma parte específica, né? Onde você anota tanto as datas de ingresso, né? De início do acompanhamento, quanto o desligamento do acompanhamento. Então, é importante que as pessoas olhem com cuidado material. O desligamento, ele deve ser precedido de uma avaliação, mas mesmo nessa parte do desligamento, nós sabemos que há situações também que esse desligamento, ele se dá por evasão do usuário. Você perdeu o contato com aquela família, aquela família eventualmente mudou de residência e você perdeu o contato com ela. Então, há, inclusive, dentre as opções de desligamento, uma especificação. Se esse desligamento se deu por avaliação técnica, se esse desligamento se deu por evasão do usuário. Ok. Claudiana Tavares, de São Pedro do Ivaí, no Paraná, ela gostaria de saber como nós que pertencemos aos conselhos podemos colaborar nesse processo de conhecimento do prontuário. São Pedro do Ivaí é a terra da nossa queridíssima Gisele, né? Inclusive, nos encontramos hoje à noite lá em Foz do Iguaçu, né? Estaremos todos lá e convido aí a região sul do Brasil para a gente se encontrar lá. Bem, vejam só, os conselhos, o Conselho Municipal de Assistência Social, é claro que quando essas informações, elas vão ser feitas família a família, depois, CRAS a CRAS, né? Depois, some essas informações do município todo que vai para a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Assistência Social, ela deve levar as informações que são registradas de todas as famílias, as informações que são coletadas nas secretarias municipais, elas devem dar conhecimento ao Conselho. Para que o Conselho possa acompanhar se o atendimento que a Secretaria está fazendo, está de acordo com a necessidade das famílias daquele município. A participação do Conselho é muito importante na defesa do usuário, na deliberação da política municipal e na avaliação se os recursos estão sendo gastos com as maiores necessidades dos municípios. Tem uma pergunta aqui que não tem identificação. Eu gostaria de saber a respeito do armazenamento desses cadastros. Eles podem ser armazenados na recepção do CRAS? Minha preocupação é quanto às questões éticas. Quer responder? É, eu acho que foi mencionado em blocos anteriores pelo Fábio, pela Leia, a importância de existir um local apropriado para a guarda dos prontuários. Então, os prontuários, eles devem estar em um local de acesso restrito, em um armário ou um arquivo que tenha chave. E os profissionais que têm acesso aos prontuários, eles são os profissionais da equipe de referência. Então, nós temos sim que ter este cuidado, porque nós estamos lidando com informações pessoais e segilosas dos nossos usuários. Janice, de Santa Catarina, ela pergunta se o prontuário é para anotações dos procedimentos em relação ao acompanhamento da família. E além do prontuário, o plano de acompanhamento familiar deve ser um instrumento de trabalho da equipe do CRAS e CREAS? Durante o acompanhamento, é isso? Será online ou impresso? Olha, eu volto a repetir, Janice, muito obrigada pela pergunta, pela sua participação. O prontuário, é lógico que ele vai levar a um plano de acompanhamento dessa família pela equipe de referência. Ele vai levar. O prontuário, ele tem uma parte dele, Janice, não sei se você formou há pouco tempo, há mais tempo, mas os profissionais que atuam no SUS sabem que muitas vezes os prontuários que a gente faz, as equipes mesmo elaboram, elas têm muita informação da área da saúde, né? Informações da área da habitação, da família, informações do local onde a família mora, mas a gente sempre sentiu falta da especificidade da assistência social. O prontuário agora, que a gente vai disponibilizar para todos os profissionais, tem parte importante que tem a ver com a situação de vulnerabilidade e risco. Essa parte do prontuário, que junto com as informações da família, mais as informações do local onde ela mora, que é a casa dela, mais informações do bairro onde ela mora, da saúde dos seus membros, esse todo, ele com certeza leva à elaboração de um plano de acompanhamento familiar. Bom, pergunta de Débora Farias, de Barcerena, Pará. Gostaria de saber se o prontuário terá que ser preenchido também no sistema como Cade Único? O sistema eletrônico ao qual nós nos referimos e que será implantado a partir de março, ele terá exclusivamente, nesse primeiro momento, a identificação do NIS, daquela pessoa, e do código familiar, a forma de ingresso daquela família, se a família ingressou em acompanhamento por demanda espontânea, por busca ativa, ou se ela veio encaminhada por uma determinada política, e quais os encaminhamentos iniciais que foram realizados. Então, ele é um registro extremamente simplificado. O objetivo principal desse registro é a gente poder saber quais famílias estão sendo acompanhadas em cada unidade e poder compartilhar essa informação entre as unidades. Quando eu digo saber, não é porque o governo federal precisa saber que a Dona Maria está sendo acompanhada no CRAS nº 3 de Uberlândia. A importância é do compartilhamento das informações entre as próprias unidades. Mas é um registro bastante simples. Agora, no médio prazo, que eu falei, neste horizonte aí de 2015, nós vamos implementando depois a informatização de outras partes do prontuário. Mas esse é um processo que vai ser demorado, dialogado. Uma pergunta que veio pelo Twitter, municípios sem cobertura total pelos CRAS poderão utilizar o prontuário suas no plantão social? Até onde eu sei, o plantão social, ele é um modelo de atendimento que faz atendimento às famílias, e não um acompanhamento. O plantão social, ele é uma forma de distribuição de benefícios eventuais. A família chega, diz, eu preciso de tal benefício, ela recebe e vai embora. Nós estamos falando aqui de acompanhamento familiar, sistemático, de seis meses de acompanhamento, acompanhamento mais contínuo, onde ela vai em oficinas, as famílias vão a grupos, onde você faz, o profissional faz visita domiciliar, quer dizer, todo um processo de acompanhamento familiar. O município que não tem CRAS tem que ter, tem que ter CRAS. Isso é condição para entrar no SUS, né? Então, é importantíssimo que os profissionais, eles que trabalham, por exemplo, hoje ainda em plantão social, eles se organizem aí no seu município para que o secretário municipal possa implantar um centro de referência da assistência social. Eu só queria, Luiz, complementar a sua fala, para que os profissionais tenham muita tranquilidade, eu volto a insistir. O registro online, ele é um registro para a gestão. Forma de acesso, o que nós queremos perceber e o que as equipes têm que perceber? Se nós queremos mudar o modelo, a forma de ofertar serviços socioassistenciais, entendendo que os serviços precisam localizar as famílias. Então, a forma de acesso é muito importante para os SUAS, saber isso. Não, as famílias estão vindo aqui espontaneamente. Elas vêm espontaneamente. É muito importante, então, que a gente invista em procedimentos de busca ativa, em procedimentos de leitura das informações que tem ali das necessidades das famílias e também é muito importante que a gente monitore se a família que foi encaminhada para o SUS está sendo atendida para a educação, está sendo atendida ou não. Bom, nós temos muitas perguntas e o nosso tempo está curto. Eu vou pedir para vocês darem respostas mais curtas. Do município de Lamarão, Bahia, eles falam, gostaria de saber se todos os municípios são obrigados a aderir ao prontuário. Bom, obviamente, a adesão é espontânea, não é obrigatório a utilização desse prontuário, mas como a nossa própria secretária falou na apresentação dessa teleconferência, o que a gente traz é uma colaboração que é fruto de um esforço coletivo. Não é um esforço apenas do Ministério, foi um esforço que envolveu os próprios profissionais dos CRAs, dos CREAs, gestores, os conselhos profissionais. Então, a gente realmente acredita que as pessoas vão querer utilizar, mas não é obrigatório. Obviamente, isso daí está na autonomia de cada profissional. A equipe do CRAs do município de Água Azul do Norte do Pará, ela tem a seguinte dúvida, gostaria de saber a respeito do registro do acompanhamento familiar online, que instrumental será utilizado para garantir o sigilo de algumas questões da família? Nesse sentido, haverá alguma senha que restringe o acesso de outros profissionais, de modo a não expor demais o usuário? Bem, vou repetir. No registro online terá a forma de acesso, o número do NIS da família e os encaminhamentos. É, esse aqui vai ser o registro. Essas informações não têm problema do ponto de vista do sigilo. O sigilo, me empresta aqui o Luiz do Pronto Ares, deixa eu mostrar. O sigilo está aqui, ó. É aqui, ó. Vocês estão achando que nós vamos colocar isso tudo aqui online. Nem os conselhos permitem, nem, né, os Ministérios Públicos não permitem. E os profissionais sabem disso. Os profissionais que têm conselho podem ficar tranquilos. As informações sigilosas estarão aí no material impresso. Ficarão guardadas no local que tem a chave. Muito bem, Lúcia. Valéria Araújo, de Parnaíba, Piauí. Nem todo atendimento realizado pelo CRAS vai, de certa forma, gerar um acompanhamento familiar. O prontuário deve ser aberto somente para os casos em acompanhamento familiar? Para os casos em acompanhamento, necessariamente deve existir um prontuário. E aí, mesmo que não seja este modelo, mas necessariamente deve existir um prontuário. Para os atendimentos pontuais, eu acho que, embora a gente possa dizer que é desejável que exista, mas nós sabemos também, de acordo com a realidade, e isso cada município, cada unidade vai ter que avaliar, se ela tem condições de imediato de adotar o prontuário para todos os atendimentos ou se ela terá que fazer isso gradativamente. Mas o fundamental é que para as famílias em acompanhamento, todas elas tenham um prontuário. É, Jomara de Mineiros, Goiás, pergunta a respeito da avaliação. Quem vai fazer? O profissional que está fazendo o acompanhamento ou a equipe? Avaliação? Não entendi direito a pergunta. Se é o profissional que está fazendo esse acompanhamento ou a equipe? Ah, se quem vai entrar em acompanhamento. Claro que é o profissional, gente. Só o profissional tem condições de fazer esse tipo de avaliação. Isso faz parte do trabalho social. O trabalho social que é realizado pela equipe de referência, pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo advogado, enfim, pela equipe que compõe, pelos profissionais que compõem a equipe de referência, é ele que avalia. É claro, avalia dentro de orientações técnicas do suas. Não avalia de acordo, ah, minha formação é psicanalista. Ah, minha formação... Tem formações, inclusive, que nem cabem no exercício do trabalho social, né? Mas nós temos orientações técnicas, os profissionais têm formação específica e é eles é que tem que decidir qual família vai entrar ou não em acompanhamento familiar. Tem várias perguntas aqui de Cristina de Souza, coordenadora geral do CRAS, de SEMAS, de Cariacica, Espírito Santo. Se o número de referência, eu vou fazendo uma por um, vocês vão respondendo, tá? Se o número de referência da família e o NIS que o acompanham, acompanhará em qualquer lugar e território que estiver, significa que todas as famílias atendidas pelos CRAS e CREAS deverão se cadastrar no Cade Único? Porém, o usuário pode não querer realizá-la, é um direito dele decidir. Bom, como eu falei, o prontuário físico, né? Que é este que nós estamos tratando aqui, ele independe do usuário estar no Cadastro Único ou não. Caso ele esteja, a gente deve também colocar aqui e registrar o número. O sistema online, informatizado, este sim, ele é vinculado ao Cadastro Único, né? E aí, no limite, é óbvio que as pessoas têm o direito de não querer ser cadastrada. Ninguém pode obrigar uma pessoa a ser cadastrada. Mas, aí nós lidamos com este limite em termos de sistema de informação. No sistema de informação, eletrônico, online, necessariamente a pessoa tem que ter o NIS, e aí estamos trabalhando também para o número do benefício, no caso dos usuários, dos beneficiários do BPC. Bom, infelizmente, eu vou encaminhar as outras perguntas da Cristina de Souza, e também outras perguntas aqui de São Joaquim, de Santa Catarina e de Água Azul do Norte, eu vou encaminhar para serem respondidas posteriormente aqui pela Simone e pelo Luiz Otávio. Nosso tempo está chegando ao fim e eu vou pedir aos nossos convidados que façam suas considerações finais. Luiz Otávio. Bom, queria primeiro agradecer a todos que nos acompanharam, que participaram aqui enviando suas perguntas, mas eu queria finalizar enfatizando o fato de que o prontuário, ele é um instrumental para qualificar o processo de acompanhamento. Ou seja, ele não é um questionário, ele não é um formulário de cadastro. Ele é justamente aquele instrumental que vai permitir ao profissional coletar e organizar aquelas informações qualitativas, importantes no processo de acompanhamento. É um instrumental a partir do qual ele vai elaborar aqui o plano de acompanhamento daquela família. Então, é justamente essas informações qualitativas que foram sendo registradas ao longo desse processo de acompanhamento, que pode ser de seis meses, que pode ser de um ano, ou seja, ele é como se fosse um caderno de anotações sobre a história daquela família dentro dos serviços da assistência social. Obrigada, Luiz Otávio. Simone? Eu também quero agradecer e dizer para os profissionais que nos acompanham nesta teleconferência que eu tenho muita convicção de que o prontuário vai colaborar muito para que a gente, de fato, rompa com a ideia da assistência social como uma área vinculada ao filantropia, uma área vinculada ao assistencialismo, uma área vinculada a uma política provisória. O prontuário, ele traz a concretude de que a assistência social hoje é uma política pública essencial para a vida dos usuários. Que o SUAS respeita seus usuários, que os profissionais, ao utilizar os prontuários e fazer o registro do seu atendimento, dão visibilidade ao seu trabalho e, ao dar visibilidade ao seu trabalho, também dão visibilidade às necessidades porque passam os nossos usuários. Obrigada a todos. Obrigada, Simone. Obrigada, Luiz Otávio. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria com a TVNBR e a audiência em todo o Brasil. Voltaremos em breve com mais uma teleconferência. Um bom dia para você. O Ministério do Desenvolvimento SocialE. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Legenda Adriana Zanotto